Vacina da gripe acaba em Fortaleza, e população terá de esperar campanha de 2022 para ter doses gratuitas. Ao todo, foram aplicadas 822.484 mil doses, contemplando fortalezenses a partir de seis meses de vida na campanha 2021, Rede Privada também oferta este tipo de vacinação. Assista agora em Últimas Notícias Fortaleza não tem mais vacinas contra a gripe disponíveis para vacinação na rede pública. A campanha de vacinação 2021 encerrou nesta segunda-feira, 3, segundo a Prefeitura de Fortaleza. As doses que ainda eram aplicadas eram remanescentes, e agora, a população precisa esperar o início da campanha de 2022. A Secretaria Municipal de Saúde, SMS, informou que foram aplicadas 822.484 mil doses, contemplando fortalezenses a partir de seis meses de vida. A campanha na capital começou em 12 de abril, dividida em três fases, contemplando, inicialmente, grupos prioritários, em que 84,4% do público-alvo foi vacinado. Com o avanço da imunização desses grupos, a vacinação foi ampliada, conforme orientação do Ministério da Saúde, em 12 de junho, para a população em geral, onde ficou disponível até o encerramento do estoque. Leia também. A vacina da campanha de 2021 protege contra a influenza A, H1N1, H3N2 e influenza B em 2021. O vírus H3N2 apresentou uma nova variante, chamada de Darwin, contra a qual ainda não há imunizante disponível. O governo municipal aguarda as determinações e orientações federais e estaduais sobre o início da campanha contra a gripe de 2022, assim como o envio de lotes de imunobiológico para a operacionalização. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.